Oi gente, tudo bem? Vocês já deram uma espiadinha na nova ISO 9001 versão 2015 no que tange ao item 6.3 que fala de planejamento de mudanças. É muito importante. Ele diz assim, quando a organização determina necessidades de mudanças que possam interferir no sistema de gestão da qualidade, essas mudanças devem ser realizadas de forma planejada e sistemática. Caramba, isso é muito importante. Por quê? Porque mudanças as empresas passam o tempo inteiro, né? Muda a infraestrutura, muda a gestão, muda a disponibilidade de recursos, muda planejamento estratégico, muda equipamentos, muda uma série de fatores o tempo todo, né? Então, se você não tem uma sistemática de identificação de mudanças e os riscos atrelados a essa mudança, as mudanças vão acontecendo de forma desenfreada e quando você vê o sistema de gestão da qualidade já está todo impactado negativamente. Então, gente, olha, prestem atenção nas mudanças que estão acontecendo em suas organizações. Planejem as mudanças de uma forma significativa, de uma forma que não possa interferir o sistema de qualidade de vocês. Tá bom? Obrigada. Tchau!